Eu chamo agora para assumir a tribuna o doutor Miguel Rubens Trani, geragrônomo e diretor executivo da Alcopar. Bom, senhores, primeiramente eu gostaria de falar a respeito do Paraná, de que compõe as 30 unidades industriais e 4 unidades indústrias de biodiesel no estado do Paraná, gerando 65 mil empregos diretos. Esse número é maior e reduziu, na medida também, da evolução da não queima de cana. A área total no Paraná é de 671 mil hectares, foi na última safra, e representa apenas 3,6 da área agricultável no nosso estado. Vejamos que nós temos no estado 5,7 milhões de hectares de soja, 4, perdão, de pastagens, de soja 4,7 milhões e milho quase 3 milhões de hectares. É extremamente importante essa atividade no nosso estado, porque ela contribui muito com geração e com a responsabilidade sobre exportações e na geração de divisa para o nosso estado. A queima é uma prática já usual, é claro, de vários anos, mas entendemos que nós temos que crescer e temos que evoluir com tudo isso. Mas ela é uma atividade grande geradora de mão de obra. Nós evoluímos, principalmente em nosso estado, da cultura do café, passando a atividade do algodão, e o algodão se extinguindo, grande parte dessa mão de obra foi absorvida pela cultura da cana-de-açúcar. Isso foi de grande importância, de grande contribuição social para o nosso estado, onde absorveu e evitou até a maior ainda migração para os grandes centros desses trabalhadores. Isso foi de grande importância. O Paraná também participa do selo de melhores práticas do trabalho, tendo várias empresas assinado esse protocolo. O setor de bioenergia do estado do Paraná foi pioneiro nessa sustentabilidade e na evolução das práticas trabalhistas. Na questão ambiental, há mais de 15 anos, temos protocolos de adequação às práticas ambientais. O último protocolo data de 2010, onde estabelecemos com o órgão ambiental, com a Federação da Agricultura, com o Ministério Público, Organização das Cooperativas e Instituto Ambiental do Paraná e Secretaria do Meio Ambiente, o modelo na qual deveria ser feita essa evolução na redução da despalha da cana-de-açúcar. Esse protocolo estipulou normas e critérios para que um cronograma de redução gradativa da despalha através da queima da cana. Isso finda no ano de 2025. Parece longo, mas nós temos que ver a necessidade e a adequação em cada estado, dada o tamanho do nosso país. Nós investimos também muito num programa de recuperação de matas ciliares, com mudas nativas, reservas florestais e regeneração de rio e proteção de nascentes, com controle também de emissão de caldeiras. Estão previstos investimentos da ordem de 2 bilhões de reais para isso. 2 bilhões, pergunto. Até o final de 2012, já foram investidos algo em torno de 600 milhões. E nós temos que pensar, senhores, no momento em que atravessa o segmento, as unidades industriais terem que tirar do seu capital de giro e investir nessas práticas. É claro que é necessário, temos a consciência disso, mas também o momento faz com que ocorra uma grande concentração do setor no nosso estado, que não é diferente no restante do nosso país, dada a essa necessidade de ajuste. Outra questão que é extremamente importante, e o ministro pediu aqui com relação a isso, é que não podemos chegar e falar, ó, a queimada temos que parar no ano que vem. Para isso são necessárias práticas agronômicas. Primeiro, preparo do solo. Tem que haver toda uma mudança da sistemática de plantio, que até então era realizada. Tem que haver uma mudança de terraço, de espaçamento, como já foi dito aqui, no tamanho dos talhões. Sem essas adequações, o que nós vamos estar incorrendo? Em perdas imediatas disso. Seja por arranqueio da própria cana, seja pela altura de corte, parece que dá pouca diferença, mas 10 centímetros de uma cana, um grande volume de açúcar é perdido nisso. E fatalmente, dada a crise, imperioso aí se faz adequar tudo isso. Uma outra questão técnica grave que temos hoje é justamente na limitação das máquinas colhedeiras com declividade acima de 12%. Temos máquina, mas ainda em fase experimental. Acreditamos que até isso ocorra com o tempo. Limitações climáticas. Então, eu já falei aqui do tamanho do nosso país, e digo do Paraná, exatamente pelo período de inverno ao qual estamos nos aproximando. As temperaturas baixas, e técnicos sabem disso, ocasionam uma demora muito maior na decomposição dessa palhada. Então, essa matéria orgânica fica sob o solo e aí gera mais um prejuízo. Esse excesso de palha dificulta a germinação das novas gemas pelo sombreamento ou pelo abafamento dela. Esse excesso de palha gera também cigarrinhas, ou seja, pragas e doenças que ainda não estão sendo, não estão estudadas devidamente para ver essa transposição, para ver essa mudança. Então, temos que estar cientes dessa situação também. Limitações tecnológicas. O desenvolvimento de equipamentos para o recolhimento dessa palha. Então, hoje, nós não temos ainda um equipamento eficiente para revolver ou conduzir toda essa palha. Se ela prejudica, como é que nós vamos fazer a colheita disso? Qual o custo que vai ser gerado para levar essa palha do campo para a usina, ou seja, para um outro depósito, ou para que mudança possamos fazer? O desenvolvimento de tecnologias que asseguram o etanol, a produção de etanol de segunda geração, está em fase experimental ainda. Se hoje está difícil de produzir etanol, vamos dizer assim, de uma maneira fácil, que seria do caldo da cana e pela fermentação, quem diria de novas tecnologias serem implementadas, que não temos o conhecimento técnico ainda para um resultado positivo disso? Então, essas práticas e essa pesquisa devem ser continuadas. Desenvolver pesquisas e trabalhos que possibilitem a colheita em terrenos acima da declividade de 12%. Essa declividade, senhor ministro e senhores, tiraria hoje 30% da atividade no Estado do Paraná. Então, estaríamos decretando aqui 30% da área cultivada no Estado estaria sendo paralisada pela limitação técnica da declividade e não se poder queimar. Outras culturas que deveriam ser atividades para que pudéssemos substituir essa cana. No extremo noroeste do Paraná, onde é a região do arenito, nós temos lá quais alternativas? Pastagem, mandioca e cana. Daí cabe uma reflexão. Temos a queima, mas quais os danos que causariam a mandioca ou qual o impacto que causa a pastagem? Então, isso... E quais alternativas seriam dadas a esses produtores que teriam que sair da atividade de cana em não tendo uma outra cultura que rendesse o que rende para ele hoje? E a que custo disso? Desenvolvimento de variedades adequadas a essa cultura, a colheita mecânica, também teria de ser feito. O desenvolvimento genético... Obrigado. Essa alternativa de outras culturas, somada aos 30%, nós tiraríamos mais 20% de área de produção do nosso Estado. Ou seja, isso tiraria já de imediato a metade da área plantada do Estado do Paraná. O uso de máquinas também teríamos uma grave limitação às pequenas propriedades. A grande estrutura agrária do Paraná hoje são de pequenos produtores, de 50 ou, no máximo, 100 hectares. As máquinas exigem áreas e espaço maior para a sua manobra e para a sua mecanização. Então, nós temos que estar conscientes de toda essa necessidade. Nós sabemos, senhores, que fatalmente, e claro que a tendência é partir para a mecanização. Mas temos que estar conscientes da situação que estamos hoje. O que temos que evoluir? No Paraná, nós estamos em indústrias, a grande maioria há mais de 30 anos instaladas. As novas fronteiras, é claro, têm uma facilidade que já vem sobre novas técnicas. Mas é essa reflexão que gostaríamos de deixar, que, em outros estados, as cidades cresceram e invadiram os campos. E é tudo isso que eu confio muito no discernimento de vossos técnicos e de vossa excelência sobre o assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, avanço senhor. Chamo agora, para ocupar em tribuna, a doutora Cristiana Pacheco e doutor Ismael Perina Júnior, ambos da Orplana. Doutora Cristiana, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana, de Capivari, e a doutora Ismael, engenheiro agrônomo e vice-presidente da Orplana, que dividirão o tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. A Associação de Capivari é uma entidade que tem 70 anos, ela congrega 22 municípios da região, e no ano passado ela conseguiu, nós conseguimos colher cruas, 33% da cana do produtor, porque é uma região onde nós temos pequenos produtores de cana. A grande maioria deles, 85% deles, tem até quatro módulos rurais. E a receita média seria no máximo 100 mil reais. Então, o que acontece hoje é uma situação econômica. Aqui a gente mostra que, em termos de preço da cana e custo de produção, se você olhar esse mapa, aquelas flechinhas indicam os anos onde o preço da cana não pagou o custo de produção. Então, eu não falo aqui do trabalhador que está saindo do setor pela mecanização e pelas problemáticas. Eu falo do agricultor. É o nosso agricultor que está sendo levado a uma situação onde ele não tem mais condições de manter a sua propriedade com essa nova realidade. A gente vê aqui, em alguns estratos, há uma diminuição grande de produtores. Eles estão fazendo o quê? Eles estão sendo obrigados a arrendar suas propriedades e sair, porque ele não tem condições de cumprir as legislações trabalhistas, as legislações ANR31 e, agora, todas as legislações ambientais. E, como o problema da queima, ele não tem como, em uma pequena propriedade, utilizar essas máquinas, porque elas não funcionam nessas pequenas propriedades adequadamente. Então, historicamente, os nossos produtores, eles ficaram... estão ficando limitados. Eles ou se agrupam ou estão fora do setor. É o que a gente diz. Nós temos, em termos de dados levantados, que 65% da nossa área é mecanizada se levar em conta a declividade. Mas, se nós levarmos em conta o tamanho das propriedades, eu tenho 50% da nossa área não mecanizada. São produtores que não teriam condições de se manter se não se unissem. Então, essa é uma realidade que tem nos afligido muito como presidente de associação. buscando soluções. Uma máquina que, em 2004, custava 360 mil reais, só a máquina, hoje ela custa 920 mil reais, os tratores se mantiveram na média. Então, quem está ganhando muito dinheiro com isso são essas duas grandes produtoras, grandes fábricas de máquinas, e os produtores estão cada vez mais pobres e obrigados a sair da produção. E, com isso, a gente vê uma reforma agrária ao contrário acontecendo. Isso não é só verdade na minha área de ação, na minha associação, ou na associação que a gente dirige, mas, em termos de Estado de São Paulo, 83% dos fornecedores de cana produzem 22% da cana, e em uma média de 46 hectares de cana. Então, eles também são pequenos produtores onde sofrem todos esses defeitos que vocês escutaram até esse momento com relação à situação de mecanização. É importante, nós assinamos um protocolo, até 2014, as áreas mecanizadas terão que ser colhidas cruas. O pequeno produtor tem até 2017. E esse é o nosso grande desafio, mostrar para eles como é que eles vão poder se organizar para continuar no setor. E a gente diz sempre, a gente não pode se esquecer, a gente precisa do médico, do advogado, do arquiteto, talvez algumas vezes na vida, mas do agricultor, nós precisamos dele três vezes ao dia, pelo menos. E esse agricultor, ele está deixando o campo, é uma reforma agrária, é o contrário, enquanto o governo busca assentar pessoas, o que está acontecendo? O nosso produtor de cana está saindo, saindo para a cidade, porque ele não tem mais condição de ser sustentável, ele não tem mais condição de manter, se manter no campo. Isso, como organização, nos preocupa muito, porque, veja, os seus filhos estão fora do campo, essas propriedades estão sendo arrendadas, e isso é muito estranho para nós ver isso acontecer. Eu agradeço muito e peço que a gente olhe bastante, não só para o trabalhador, porque isso já é uma realidade, que ele está perdendo espaço, mas também que o produtor está sendo alijado do processo produtivo. Obrigada. Dando continuidade, eu vou dizer um pouquinho mais a respeito da organização como um todo, visualizando o aspecto geral, principalmente, do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Senhor ministro, muito obrigado pela oportunidade. Dizer que, em São Paulo, essa preocupação já é muito grande. desde 2006, 2007, os produtores, juntamente com as secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura do Estado de São Paulo, já se preocupavam com essa causa e iniciou os trabalhos para a gente escrever um protocolo que antecipava a lei estadual prevendo o fim de queimada e permitisse à produção, aos produtores, aos trabalhadores terem um desenvolvimento que permitisse a todos continuarem na cadeia produtiva. Ao início de 2008, a Orplan assina, juntamente com as duas secretarias do Estado de São Paulo, o protocolo, que tinha como considerações, principalmente, olhar que a atividade canavieira é muito importante para o Estado de São Paulo, olhar com responsabilidade as mudanças climáticas e prever ou trabalhar para que a queima chegasse ao seu final, num prazo compatível, tentar planejar todo o aumento da expansão de uma forma que já os novos empreendimentos não fossem mais, não se utilizassem mais da queima para fazer a sua expansão, olhar com carinho isso que a Cristina acaba de relatar com relação aos pequenos produtores, que no Estado de São Paulo, embora muita gente talvez não tenha o conhecimento, áreas abaixo de 150 hectares representam 92% do total de produtores, e esses mesmos produtores representam apenas 10% da produção. E, olhando também a época que uma redução abrupta promoveria as questões que a Cristina já colocou de exclusão do setor, e, à época, o custo mecanizado se fazia muito maior do que o próprio custo mecânico. Então, todo um problema seríssimo aos pequenos e médios produtores. Dizer também que, dentre as diretrizes, à época, em 2008, a primeira delas, a transparência das ações governamentais e da iniciativa privada. Eu acho que esse é o ponto que vale a pena a gente estar ressaltando. Tudo o que foi feito, estudado, por meses e meses, foram levados em consideração todo o aspecto da transparência e da sustentabilidade, não só no âmbito ambiental, como também no âmbito social. E dizer que a cana-de-açúcar mundialmente hoje é reconhecida como uma fonte renovável de energia, um produto que produz energias renováveis. Dizer ainda que o principal objeto era criar as condições que viabilizassem essa forma objetiva e transparente e que tem uma adesão voluntária, mas que, felizmente, o índice de adesão foi extremamente alto. Tem toda uma diretriz técnica onde se adotou para os produtores acima de 150 hectares, que são médios e grandes, um tipo de situação, e onde se previu que os pequenos produtores tivessem uma forma diferente de continuar desenvolvendo a sua atividade. E que, agora, em 2014, se revê todo esse modelo e tenta-se, aonde não foi possível, principalmente em áreas não mecanizáveis, elencar uma série de novas diretivas para que isso seja permitido. Da área governamental, o protocolo já previa também uma série de ações com relação à pesquisa, desenvolvimento de máquinas, principalmente para os pequenos produtores, isso vem acontecendo, e dizer que, agora, em março deste ano, nós assinamos, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura, que está aqui representada pela sua secretária, doutora Mônica Bergamaschi, que nos acompanha, é signatária desse documento, que a gente está muito considerando os efeitos positivos da manutenção de um prazo para que, efetivamente, toda a colheita de cana seja eliminada. E, para isso, o Estado de São Paulo, como bem colocou o representante do Ministério do Meio Ambiente, que essas diretivas vêm sendo cumpridas dentro daquilo que foi acordado, inclusive com uma série já de avanços em algumas regiões, onde nós temos áreas no Estado de São Paulo com mais de 90% sem queima. E, só para completar, esse último ano foi muito duro para algumas regiões de pequenos produtores, onde a a não possibilidade de queima os trouxe um prejuízo financeiro muito grande, porque a colheita teve que ter sido feita manualmente, e isso tem um custo extremamente alto. E, completar somente que o protocolo está contemplado no artigo 38, como foi do novo Código Florestal, como foi citado pelo representante, e não ferindo nada da legislação. Muito obrigado. Chamo agora à tribuna o doutor Alexandre Araújo de Moraes de Andrade Lima e Geragrão da UFPRI. UFPRI. Uma boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, saldo à mesa na pessoa do ministro Luiz Fux e parabenizo pela convocação desta audiência pública. Bom, eu sou presidente da União Nordestina dos Produtores de Cana e venho aqui colocar dificuldades naturais pela implementação da colheita mecanizada na cana crua na região nordeste. Nossa região, aqui está a zona litorânea da região nordeste, onde nós produzimos a nossa cana de açúcar securlamente. A cana de açúcar foi introduzida nessa região e depois se espalhou pelo país. Aqui está, para ter uma ideia, onde a cana está localizada em todo o Brasil, na região nordeste, é a faixa litorânea da maior produção. Alguns pontos isolados no Ceará, com a produção de rapadura e aguardente, e no extremo sul da Bahia. A nossa produção hoje é estimada em torno de 12% do contingente nacional, mas nessa mesma proporção, diferentemente do centro sul, emprega bem mais mão de obra. Só com relação a empregos, temos 35% do total do emprego gerado no país pelo setor, o nosso custo de produção é um dos menores do mundo, e a gente sempre comenta, se hipoteticamente o Nordeste fosse um país, seria o quinto maior produtor de cana mundial. Mostra a importância desse setor suco energético para o estado de Alagoas, com 20% do PIB do estado vem do setor suco energético, em Pernambuco 12%, enquanto que no Brasil ele representa apenas 2%. Mostra a industrialização no restante do país e na região Nordeste ainda temos muito a dever ao setor primário. Aqui, uma estratificação dos fornecedores de cana da região Nordeste de um programa de subvenção. Essa estratificação mostra uma realidade que foi o próprio Ministério da Agricultura que fez a estratificação dessa subvenção e mostra que 90% dos produtores no primeiro ano dessa subvenção eles receberam o subsídio nessa totalidade. Para se ter uma ideia se mostra que de 1 a 1.000 toneladas de cana esse beneficiário foram 21.321 produtores e tem uma média por tonelada de 158 toneladas de produção. Isso equivale mais ou menos na nossa produtividade do Nordeste a 3 hectares. Mostra que são produtores de economia familiar. É bem diferente do Centro-Sul. A gente vê alguns representantes falando aqui que abaixo de 100 hectares são pequenos produtores. Na região Nordeste se vê essa produção mostrando que lá é uma economia familiar. A receita bruta por mês mensal desses produtores está na faixa aproximadamente de 800 reais e eles tiveram essa participação nesse programa como eu já falei de 91%. Aqui eu trouxe uma rotina de procedimento da queimada só para constar tem a licença do Ibama realização de aceros a queimada é feita em horário noturno e tem todo esse procedimento e esse cuidado que as usinas e os fornecedores de cana praticam na região. Os percentuais das áreas do Nordeste para o tipo de colheita isso aqui nós fizemos uma ponderação na área produtora os estados mais produtores Alagoas e Pernambuco eles eles colocam essa produção são justamente os estados que produzem mais mas que tem também a maior dificuldade com relação a sua topografia. Então em média 61% teria que ser cortado manualmente e 39% mecanizado. Aqui eu trouxe uma realidade da foto até comparando um pouco com aquela última que a representante da Orplana Cristina colocou se vê a dificuldade da nossa região a topografia da nossa região basicamente é essa isso aqui é justamente um perfil de um pequeno produtor da região que é 90% desses produtores tem esse perfil agricultura familiar outra foto da topografia da região algumas pessoas no centro-sul perguntam como é que se corta essa cana eu fico impressionado como é que nós temos essa capacidade de cortar essa cana e levar para a usina outra foto da região fiz questão de trazer essas fotos para ter uma noção do que é a nossa realidade outra foto da região mostrando essa topografia bastante acidentada uma panorâmica essa aqui é uma foto aérea foi tirada no dia 16 de 13 agora em 2013 a região se encontra numa seca como todo mundo sabe por isso que está dessa forma praticamente só vê o solo bom os comentários há impossibilidade de substituição da lavoura de forma viável para os pequenos e médios produtores a topografia da região 61% a colheita não pode ser mecanizada com a proibição da queima a adoção da colheita mecanizada reduzirá em 218 mil o número de postos de trabalho além da extinção de cerca de 22 mil pequenos proprietários é uma reforma a garas avessas como falou bem o representante da Alplan aqui agora há pouco e uma política ao contrário de que o governo federal defende e a gente também comenta a questão da umidade do ar no nordeste é bem diferente como mostrei agora há pouco a faixa litorânea produzimos praticamente próximo ao mar e a umidade relativa do ar na região é muito alta que não dificulta os nossos cortadores de cana para fazer a colheita manual agora a grande dificuldade é esses trabalhadores cortar essa cana crua eles se negam a cortar porque a dificuldade para o espalho de palha é muito grande eles ganhariam menos mesmo recebendo mais caso se venha a concretizar o corte de cana cru os trabalhadores poderiam ser recolocados em outras atividades porém os pequenos produtores não e esses trabalhadores 32% deles são analfabetos teriam que ter a capacitação necessária a educação necessária para buscar outra fonte de emprego eu sempre coloco a inviabilidade da substituição da cana por outra cultura e até mostra que eu fui aluno da Universidade Rural de Pernambuco e já me informei faz 26 anos e sempre comenta-se que naquela época que a cultura canaveira na região nordeste teria que ser modificada teria que ser diversificada e eu pergunto que a gente não tem outra opção porque não é possível que esses professores e esses alunos formados lá até cá não encontraram outra cultura para dar sustentabilidade à região da Zona da Mata a gente voltando um pouco a gente sabe que a questão dos grãos que sempre comentam pode ser colocado lá primeiro a topografia não permite depois os índices de chuvas são muito irregulares e teríamos que colher manualmente e depois colocar esses grãos para secar na maioria das nossas regiões o setor está sendo proativo também com relação a algumas questões em buscar alternativas para que um dia nós viremos a cortar a cana crua esse é um projeto que várias usinas estão implementando lá na região um projeto muito simples mas está precisando ainda de muita evolução outra máquina da região que está sendo bem sucedida mas está apenas a nível de pesquisa essa é uma máquina convencional também da nossa região mas só vai em terrenos planos que não resolve o nosso problema nós temos que encontrar uma alternativa para aquelas topografias mais acidentadas e a sugestão seria a implementação gradual do corte de cana crua apenas em áreas com topografia apropriada para colheita mecanizada não sendo obrigatório aos pequenos produtores permitindo-lhe continuar a prática da cama da queima em áreas de declive acentuado que impossibilita o uso regular da colheitadeira esses produtores pequenos produtores não teriam a mínima condição de comprar uma colheitadeira de 850 mil reais e 900 mil reais como foi comentado aqui fora todo o contingente que segue ela com relação a tratores transbordos e isso inviabilizaria essa produção as unidades industriais com certeza também algumas delas seriam inviáveis bom eu só queria agradecer a oportunidade muito obrigado a oportunidade